Olá, meu nome é Gildeneide dos Passos Freire. Estou aqui para gravar este vídeo para a disciplina de tecnologias contemporâneas na Escola 2. Essa disciplina é ministrada na Universidade Federal de Goiás no curso de Artes Visuais Modalidade EAD. Essa disciplina é extremamente importante para fortalecer a tecnologia midiática na escola. É uma oportunidade que eu tenho de fazer esse curso e anteriormente a este eu fiz ciências jurídicas pela Universidade Católica de Goiás. Lá eu tive a oportunidade de fazer ciências jurídicas e também pesquisas científicas. Na pesquisa científica eu fiz duas pesquisas científicas, todas na área das humanas. Meus orientadores foram Marcos Antônio da Silva, Carmelita Brito de Freitas e Nilva. Eu gostei muito de ter cursado ciências jurídicas e agora estou gostando muito de cursar artes visuais. Com esses cursos eu estou conseguindo atrelar um no outro e reafirmo, afirmo e reafirmo que as ciências são interligadas e necessitam dessa interligação para produzirem algum fruto. É isso, eu espero que gostem de ouvir esse vídeo. Tchau.